E aí, quer saber quais são as últimas atualizações que eu fiz aqui no meu setup pra tocar e tocar muito com a banda Hey Teacher? Vem que eu te falo! Oi, eu sou o Alex Machado, psicólogo e músico. E recentemente a gente tem feito muitos shows com a banda Hey Teacher e várias coisas que eu utilizava que eu precisei de fazer adaptações pra funcionar melhor dentro dessa proposta. Bem, logo de cara, a primeira coisa importante envolve essa tela de entrada e de equalização. Veja bem algumas atualizações importantes que eu tive que fazer. Primeiro, na entrada eu estou usando apenas dois. Vê se pode. Eu até cheguei a fazer inputs diferentes aqui, tá vendo? Pra Revstar, pra Fender e tal. O Fender, por exemplo, tava em mais 10, né? Só que eu descobri que essa sensibilidade de entrada muito alta, quando eu só tinha Fender com o single coil, tava tudo bem. Eu empurrava bastante. E isso eu vou te falar no próximo vídeo, quando eu falar da diferença entre as duas guitarras. Mas, enfim, aqui, testando pelo nível de entrada, mais dois já foi o suficiente pra quando eu batesse mais forte, o nível chegar no máximo no amarelo. Uma mudança importantíssima que eu continuo usando o Line Phones, o output em menos 10, foi na equalização. Veja bem, eu continuo com 250 menos 1 dB e 5K mais 1 dB. Isso aí eu não mudei, não. Mas olha os cortes, olha que interessante. O low cut em 80, eu estava usando ele bem mais generoso. E o high cut em 5, né? Eu vou ligar o drive aqui e depois eu vou te explicar por que eu cheguei nesses valores de 80 e 5, tá? Então, nós temos aqui um Fender Twin. Fender Twin, tô maluco, isso aqui é um Vox AC30. E aí eu vou ligar os dois drives, tá? Aqui é um X Distortion e um Blues Overdrive. O que que eu descobri? Aquele ficou macio, né? Pesadão, bonito. O que que eu descobri? Que quando eu regulava essas coisas com distorção aqui em casa, tudo ficava soando bonito, perfeito, ok. Quando eu ia tocar, o captador, principalmente da Strato, começava a apitar de um jeito, cara. Um agudo, ultra agudo, sabe? Eu pensei que fosse o problema do captador single coil. Eu cheguei, inclusive, aqui a adicionar o Noise Suppressor pra poder dar essa... 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 Regulada, essa segurada aí, porque tava pitando de uma forma que eu não conseguia fazer solo. Porque qualquer pausa que eu fazia de uma nota pra outra... Essa pausazinha aqui... Já era suficiente pra um barulho muito grande. Eu vou até pegar aqui a Strato pra gente poder escutar na guitarra mesmo que tava sendo mais problemática nesse caso especificamente. Então aqui é lógico, né? Com single coil, é lógico que eu vou ter mais ruído, né? Se eu colocar no captador simples... O ruído já vai aparecer, né? Mas mesmo assim, desse ruído aí, eu tô com o máximo de ganho... Mesmo na posição intermediária que eu tô agora, que ele fica silencioso, né? Ficava um... Um apetinho maluco aqui. Eu acho que se eu desligar... O Noise não vai fazer tanta diferença. Mas em altíssimos volumes, esse super agudo tava aparecendo. E aí, as pressas, eu também fui diminuindo ali, o Equalizador geral, global, aumentando os cortes. Mas aí eu fiquei um pouco sem referência, né? O timbre já tava melhor. Mas veja que mesmo no single coil, eu vou ligar o boost de solo e você escutar, ó. Eu consigo só aqui no volume reduzir o excesso de agudos e ficar soando bem bacana. E aí, beleza. Então, aqui já tinha dado uma suavizada muito, muito interessante em relação aos ruídos, né? Então... Mas aqueles agudos, aqueles valores específicos no Equalizador Global, eles foram resultado de um vídeo no Instagram de um cara que chama Rafael, não sei de que, que ele deu uma ideia brilhante e simples ao mesmo tempo, que era buscar páginas dos fabricantes de alto-falantes e vê a curva de frequência. E a questão que a esmagadora grande maioria de empresas acabam tendo alto-falantes que vão de 70 a 5K, né? Então, pareceu muito lógico, né? Aqui, eu não tenho a opção de 70 Hz, eu só teria 63. Eu falei, não, não quero deixar sobra nenhuma. Então, eu deixei em 80, que era o mais próximo, e 5K. Isso amaciou o timbre de forma muito interessante, mesmo clean, né? Então, se eu colocar aqui o... o meu AC-30, né? Ele fica com um som super macio e em situação de altos volumes ele continua bem bacana. E aí, o que que eu fiz? Já que eu já tinha resolvido esse primeiro problema, que era a respeito dos ultra-agudos que estavam atrapalhando quando eu tocava, aí eu me senti mais confiante pra poder mexer nos overdrives e no distortion, né? Eu estou utilizando aqui o distortion, o X-Distortion, né? Então, se você olhar aqui, eu não mexi praticamente nada, tá? O drive só que eu baixei pra 20, o resto tudo em flat e ele encaixou super bacana, ó. Vamos lá o timbre limpo e depois eu vou ligá-lo. E por que que eu acabei colocando esse X-Distortion e não o RAT ou outras coisas que eu já usei? Porque como ele tem um X na frente, ele tem o processamento multidimensional da Bose e isso faz com que ele seja bem mais sensível às dinâmicas aqui no botão de volume, né? Então, se eu estou aqui com o volume no 10... Eu consigo sair de um distortion pra um crunch só com o botão de volume e isso é extremamente útil. Tem uma música, por exemplo, que... que é essa daqui... Então, quer dizer, se eu consigo passar de um overdrive pra um distortion e só no botão de volume isso ficou muito legal, muito massa mesmo. Isso eu também terei nos outros, né? E aí eu usei esses dois pedais, então é um X-Distortion e um Blues Overdrive, né? Depois de tanto tempo aí usando o... o... o Clone, né? Eu queria mudar um pouquinho, eu peguei esse Blues Overdrive da Boss e ele soou muito legal pra dar só um empurrãozinho, ó. É quando eu preciso só de uma sujeirinha mesmo. Aqui fica bem legal, né? É bem discreto, então eu acho que funcionou muito bacana. Bem, resolvidos o problema aqui de Overdrive Distortion, eu tinha um probleminha com boost. Eu tinha... Cara, o último show que eu fui fazer foram dois shows no sábado passado e eu tinha colocado como boost de solo a mudança do Gain Switch. Então, o switch de ganho de médio pra alto, no caso aqui, que faria esse efeito aqui, ó. Música 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 Ouvindo aqui em casa, bonito, aumentou um pouquinho e tal. No meio da banda, isso aumentou o volume de uma forma, assim, muito descomunal. E, nossa, foi problemático, né? Porque se eu deixava a base no volume bom, na hora do boost, o solo tava muito mais alto. Se eu abaixasse na base, o solo ia ficar legal, você entendeu, né? Então, por conta disso, eu voltei a fazer o velho e bom solo switch aqui do próprio amplificador da Bose mesmo, né? Aumentando o solo level, que aí ele funciona muito mais. Música Doce, né? Bem legal. E aí, pra solos que são limpos, aí eu dou uma empurrada aqui com o Blues Drive. Música Fica bem bonito. Ok. Resolvido esse problema, também, aí eu tinha uma outra questão sensacional, que era variar diversos timbres, né? Então, eu preparei quatro timbres diferentes. Toda vez que eu uso um timbre, eu uso o mesmo patch pra todos, porque aqui na GX100 eu consigo ligar e desligar tudo que eu preciso, né? Então, se você olhar na minha cadeia de sinal, eu tenho o Superband, que é pra fazer o AMI, eu tenho um AWA, Phaser, Overdrive, Distortion, Amplificador, Noise, o pedal de volume, ou seja, às vezes ele é volume, se eu piso mais forte em cima, ele vira o AWA. Eu tenho chorus, trêmulo, vibrato, Space Echo, Reverb Studio e Reverb Shimmer. Então, assim, tem tudo, né? Por exemplo, pra gente poder fazer aquele início lá da... da Time, eu consigo ligar esses itens, né? Então, o Blues Overdrive, o Shimmer, o Delay, né? E o Chorus. E aí, na hora de tocar, eu só piso aqui, desligo, deixo só o Overdrive ligado pra tocar a base. Só que mesmo com todos esses cuidados, a última ocasião que a gente ensaiou, deu de novo aquela hiper microfonia. Eu falei, então eu vou para as minhas outras opções de amplis que eu deixei aqui, né? Então, eu tenho o AC-30. Ao lado dele, eu tenho um Fender Deluxe e o resto das regulagens são todas iguais, ok? Ok? com a gente, Que soa muito bonito. Fender pra clean é uma coisa maravilhosa, né? Ao lado eu tenho o preampo que mais eu tenho utilizado, que é o meu velho Bonplex, que aqui na verdade chama X-Molded, né? E eu consegui deixar ele bem limpo, né? Perceba ali, eu deixei o gain em 20, o level em 90, o gain switch em low, e aí ele soou. Se você reparar, ele já tem uma pegada bem mais médio grave, né? Então com este aqui definitivamente nunca eu tenho problema de apito, de microfonia, de nada disso. Ele sempre tá soando bem bonitão. E as demais regulagens também valem pra ele. Então se eu for fazer a mesma coisa lá do Pink Floyd, eu ligo exatamente os mesmos controles e faço a introdução. E essa música inclusive é bem interessante porque eu utilizo os dois pedais juntos, né? De overdrive distortion, aqui também, só que aqui o distortion, eu tive que reduzir um pouquinho, veja, aqui no level dele, não deu pra deixar ele em 50, porque ele aumentou muito o volume, porque ele reage diferente pra esse preamp, né? Então, mas tirando isso, com os dois ligados e mais o botão de boost, que liga o solo, o solo aqui do solo switch do amplificador, aí eu fico com o timbre pra poder tocar o solo. E ele soa macio. Cheio, cheio, encaixa legal com a banda, resolveu o problema tanto de ruído, agudo a mais, né? Mixagem. E aí, querendo ou não, eu fiquei com o timbre que eu acho bem versátil, porque eu posso partir aqui de um completo clean. Empurrar com o blues driver. Quer dizer, mesmo que eu bata com força, ele continua super limpo. Eu acho que fica bem bacana, né? E se eu ligo apenas o distortion, ele vem empurrando um pouco. Com todo aquele detalhe que eu já comentei da dinâmica, né? Baixando o volume. Se eu ligo os dois pedais de overdrive, aí é o máximo de ganho que eu dou conta aqui. Esse ganho, ele obviamente fica bem mais acentuado quando eu uso a heavy style. Eu vou pegar pra te mostrar. E aí, se eu ligo o boost de solo. E aí, se eu ligo o boost de solo. Aí, soa pesadão pra caramba pro estilo que a gente toca, né? Um hard rock, pop rock. Já tá bom pra caramba em termos de ganho. E aí, você gostou dessas dicas? Quer dizer, uma atualização que eu tô fazendo pra mim mesmo, pra eu poder lembrar. Mas que eu gostaria muito de ter escutado se alguém pudesse me dar essas dicas antes, tá? No que diz respeito à equalização, quantidade de ganho. Isso foi um grande adianto aqui pra mim, tá bom? Pra você, um grande abraço e até o próximo vídeo.